O que que é, meu filho? Ah, então, eu preciso de ajuda de um sábio. O que que aconteceu? Bom, eu fui demitido do emprego, minha mulher me deixou, bati meu carro, não tem um pistão no bolso e meu cachorro ainda comeu meu último salame que tava na geladeira. Sábio. Sábio! Então, nesse caso aí, Zé, eu não vou poder te ajudar muito, não. Porque, tipo assim, é complicado mesmo. Aqui, ó, dou dois reais aí pra você. Que você fica com Deus, viu, meu filho? Felício, agente 31, você tá preso, seu sábio safado? Ué, ele não é sábio, não? Que sábio, meu filho, o verdadeiro nome dele é Pinto Cido. Pinto Tocido? É, Pinto Cido, pega ele, sete dois. E esses dois reais aí, Zé? Ah, é meu que ele me deu. Não é estranho aqui, Zé? E essa aqui é só a multa. Porque seu carro batido, velho, estraçalhado, tá estacionado no lugar proibido. É isso mesmo, Zé. Nó, minha vida tá... E aí, eu vou te ajudar.